Olá, pessoal! Estamos aqui com a demo de Rinares, que é um jogo que a FURIU vai lançar, que se passa em Shibuya, e por algum motivo está linkado com The One End With You, então a demo, vamos jogar a demo para entender melhor como funciona. Para quem não sabe, eu sou apaixonado na The One End With You, então... Em 2021, eu sou uma senhora de policiais, e me enviou em Shibuya. Mas, depois de três dias, em Scramble, foi atacada em Scramble Crossing. E? A Green Reaper. A Green Reaper. O que é isso mesmo? O que é isso? 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 É. Tá, então assim. As similaridades com The One End With You já começam por aí, né? o fato de que em ambos os casos Change time temporadas para conseguir os poderes Você tem que morrer, basicamente. Nossa, barulheira. É, eu vou fazer o dia 10 de julho de 5 de julho. Primeiro, eu vou fazer o primeiro lugar. Eu vou fazer o centro da Yonekura. Eu vou fazer o centro da Yonekura. Eu vou fazer o centro da Canami. Eu vou fazer o centro da cidade. Eu vou fazer o centro da Monoyama. Eu vou fazer o centro da Minashita Park. Eu vou fazer o centro da Minobe. Minhaırã, Escra battle 콜로 Garden. Esc nombre da Canyon de San Budもの, Minhaırã casa circumstances locavordan ma brunches seller Aldari. Também. Minhaırã natal, o centro da Zonata first stationvacc. Então,орот Yeis島. Você será o centro da Sulã. Sim. Minha. Mathoka. Eu vou para o怎麼ão. Minha. Mathoka. его aceito. Tentando? Mas agora o time está aqui A gente está aqui Mas do Chilugaria O que é o que você está falando? Hoje é o dia de semana É a última semana A gente está aqui A cidade é a Anwais Dom Eita. Tá, então as similaridades. Seminaridades até agora. Ambos você tem que morrer. Eu vou dançar com você. E aqui. Você ganha magia. Lá no caso, você meio que vai parar no purgatório. Para lutar contra os Green Reapers. Contra os ceifadores. Para não levarem sua alma. E aí é um jogo. Aqui aparentemente você pode voltar à vida. Se você tiver entre a vida e a morte. E você vira um mago. E vai lutando contra os monstros. O que você tem que fazer? 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 Ah, é bom. Você vai se sentir tranquilo. Eu gosto desse doador. Vamos fazer o tutorial. Vamos lá. Primeiro movimento. O ângulo em que a alavanca está afeta a velocidade. O lá e o dash. Só um instantinho. Não é isso que eu queria não. Mas tudo bem. O que você tem? Ok. Ok. O que é isso? Ok. Aperto o lock on. Não é isso que eu tenho. Não é isso que eu tenho. Não é isso que eu tenho. Tá bom, ok. Atacar. Liberando a nossa magia. Aperto o LB para mudar para o modo de liberação. O X funciona. Ah, o MP vai consumindo enquanto eu ataco. E o LB é a supressão. Você não pode atacar se não estiver liberado. Que loucura! Eu não vou fazer isso. Que loucura, ela está pulando sozinha. Aperto o LB. Aperto o LB. Não vou fazer o LB. Aperto o LB. Ou o tempo para quando faz aquilo. Interessante. Olha que interessante Segure RB Que loucura, calma aí Que loucura Mano, que sistema estranho Eu juro que eu não vou conseguir fazer isso Burst Liberation Quando estiver brilhando Muito bom Não, não, não Agora! Vamos! Agora sim, agora eu libero. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Rapaz, o máximo é cinco estrelas. Ou seja, eu fui mediano. Não, não, não. Calma aí. Só um instantinho, que eu já mexi na porcaria do som. E continua alto. Calma. Party. Itens. Tem nada, né? Eu sei que lá é pra... Nossa, eu não consigo nem sair, mano. É aqui ou é aqui? Vamos lá. Magic Enforcement Administration. Magic Enforcement Administration. Meia. Meia culpa. Opa. Ah, eles podem prender atividades mágicas ilegais. Ukai-san. Meia. Matsuoka-san. Dokizaka. Ah. Que interessante. Rapaz. Enquanto liberado, eu posso ver itens... Eu não consegui ver antes. Mas eu não vou poder conseguir falar com civis. Que loucura. Que horror. Fala tudo, tio. Falando com pessoas podem trazer estresse. O que é isso? Minha vida? Enquanto seu estresse aumenta, seu ataque vai aumentar. Enquanto sua defesa vai diminuir. Minha vida. Quando o estresse chegar em 100%, seu personagem estará em um estado mental instável. E você será forçado a se liberar. Por que vocês estão me dando estresse, gente? Ai, que bonitinha. Ela fisicamente... Olha. Tira o capuz, bota o capuz. Tira o capuz, bota o capuz. Tira o capuz, bota o capuz. Ah. Ó. Eu posso comprar coisas. E diminuir meu estresse. Olha. Diminuir o estresse. Tem o Secret Menu. Hot Phone. Que é o que vai recuperar o. Vida e tal. Isso aqui é interessante. Recuperar de um Can. De um K.O. Não. Isso aqui eu posso... Não Estou me liberando e me desliberando Tem item aqui? Tem, olha Rapaz, quanto item Já foi Fala tu O cara quase morreu Ele está chateado Tadinha Eu não vi Fala tu O que aconteceu? Ah, 06 points Graças a Deus Eu não vi se esse jogo ia aceitar Se essa demo ia aceitar manter a Uau. Se der para morrer de desmotivação, você já estaria morto há muito tempo nisso, né? Toma ali. Prende-te seu otário. O que é isso? O que aconteceu com o Shirosaki? O que aconteceu com o M? Foi com uma espécie de espécie de espécie. Mas... Foi o que aconteceu com o seu lado. É uma espécie de espécie, né? É verdade. Messagens privadas O que vocês querem? Você não acha que... Você não acha que eu costumo usar o seu uniforme de muito, não? Chama a atenção desse jeito, você vai... Você vai se dar mal. Oi, oi. Oi. Ei, cara chato. Ah, já tem o que fazer. O que é você? 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 É... Tá bom, tá bom, né? Chega de mensagenzinha. Chega de mensagenzinha, seus chatos. Olha, tem um troço aqui, olha. Aqui é ele. Ah, pare. Continuo só eu. Cadê? Esses caras num... Hi, perdi estresse. O que eu xinguei ele? Ah, que nunca perdeu o estresse por falar mal do seu amiguinho. Não tem nada aqui, né? Vamos lá, então. Vamos para a entrada. Olá, meu amigo! Eu vou salvar aqui, sei lá, daqui a pouco eles podem... daqui a pouco não, aí vão lá e liberam um... Opa! Cheio de malícia. Cheio de malícia. Vamos limpar. Muito bom, já levei porrada. Mano, ela sozinha ficou pulando pela pra cá. Não vai dar cinco estrelas. Ah, duas estrelas. É porque ela ficou pulando pela pra cá? Mano, eu não consigo fazer ela parar de pular. Ah, eu tenho que diminuir malícia, meu. O que é isso aqui? Ah, ainda não aprendi. Oi, minha senhora, tudo bem? Fala comigo, tio. Olha, peguei 200 de grana. Deixa eu ver, tem como eu falar com esse povo aqui? Hmm... Eles sabem o que são Wizards? Interessante, o fato desse povo saber o que que é... O que que são? Catinho! O que que tem aqui? O que que tem um olho aqui? O que que tem um olho aqui? Por quê? Tá, tudo bem. Tem esse aqui, esse aqui, mas tem um olho ali. Olha, dinheiro! Ok, sei lá. Ah, eu acho que eu não preciso ficar me transformando então, né? Ele brilha de qualquer jeito. Vamos aqui, né? O que ele fez? Ele não podear. Olha, tá? Não tem um olho aqui. Não tem olho aqui e me torna a matar com a terra. Mas eu não tenho que dar o olho aqui, então. Na verdade. Não tem um olho aqui. Uma coisa muito difícil. Outro aqui... E aí? Ele é um olho aqui, né? Aí sim, é um olho... Fazer o que normalmente o policial faz, né? Que é instigar ao invés de só proteger. Vambora. Vamo. O meu controle tá vibrando. Atenção. Atenção. Aplicativo de... Aplicativo de gente mentira. Já não, é só isso. Aparação não é. Aparação do rubro. Aparação do rubro. Aparação do rubro. Aparação do rubro. É talvez um lugar. Talvez o arraão. Certo? Certo. E aí? Aparação do rubro. Olha, tá, ok. Minha senhora. Ah, você. Tá, tá aqui. Aquela garota ali. Tá vendo? Acho que eu não vou precisar não, olha. Isso aqui é alguma coisa que eu ainda não aprendi. Espero não aprender. Fala, tu. A menina viu o cara dando uma garrafa suspeita. Ah, eu tô no celular também. Uma garrafa suspeita pra pessoa. Aí ela ficou de... O que é isso aqui? Ai, ai. O que é isso aqui? Ai, dá pra eu comer. Ai, que interessante. E isso aqui? Ai, dá pra salvar. Engraçado que a forma que os japoneses demonstram a cidade é completamente diferente um dos outros. Se você for jogar Yakuza, é de um jeito. Se você for jogar The War Dance With You, é de outro jeito. Se você for jogar... Sei lá, é tipo, o mesmo lugar. E eles mexem de uma forma assim, completamente diferente um dos outros. Oh, meu Deus. Oui, isto aqui. Galaxy. É um jeito. O cara... O cara morre de medo. Toma Prendemos um cara Nossa, um por cento só Mulher Tá pra subir aqui? Tá pra subir aqui Que loucura Opa, dá pra descer aqui? Dá pra descer aqui Olá, meu amigo O que é aqui? Original Tarako Spaghetti Nantaico Nantaico WB Ah, é que é 45% de malícia Vamos lá, né? Eu vi Rapaz, os monstros na verdade são pessoas que são Ele é viciado em Rubrum E aí ele começa a ficar Monstrificar Monstrificou O que é? O que é que é? Monstrificou Agora sim, está me segurando. Eu não sei, estou achando isso estranho, hein? Esse troço dela fica, bater, bater e pula para trás, bater, bater e pula para trás. Muito bom, fiquei com dois estrelas. Está vendo? Alguma coisa está errada. Bem, com esse nível, não pode ser um nível de estrelas. A principal acima é a Lugul. Lugul. Uma das suas lindas, uma das suas lindas e uma das suas lindas. Uma das suas lindas, muitas vezes, mas o seu inimigo é muito bom. A maior problema do jogo é Dorgas. Que loucura! Bando de viciado, o Cracudo. O Japão está com um problema de Cracudo. Vamos olhar da noite. Ejeito. É 11h11. Emutos de Máforos da Pobra. O Poli tem que transferir para as dissuas do claret. Mas voando para as dissuas do claret. Vamos falar sobre outro lado. Até mais do claret. O trem nunca foi escondido. O Próximo dia depois. Os tampões estão esportados em preços. Três níveis. É um monstro que morrer a minha cidade. Interessante. Essa é a Gilda. Essa é a guerra de verdade. A Mare tem que fazer uma equipe de segurança da cidade. Não sei se você tem que ser uma arma de arma. Você é você. Você sabe? Eu... Eu não tenho que lutar por mim. É um duplo protagonismo. Olha lá em cima ali. Rapaz. Fala tu. Mano, esse aqui... Se não tem dedo do Nomura... Ah! Ele pode! Espera. Eu faço o que? Ah! Ele pode, mas eu não estou conseguindo usar. Então, o olhinho... Ele não quer... Aqui. 95% de malícia. Esse aqui. Eu consigo? Ou não? Eu não consigo usar o olho. Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa. É ele. Olha, esse aqui eu não diria que foi o Nomura. Porque está faltando... É, é... Cinto, né? O Nomura tem pelo menos uns... 20 cintos na pessoa. Mas... É uma boa tentativa. Tipo... Uma nomorização do Nomura. É. É minha culpa. É uma emoção. Deixe lá no caminho. Vamos. Vista com esse ass. Ah! Pior que agora... Olhando aqui, esse lugar... Eu não me lembrei de The World Dance With You. Eu lembrei de... Hum... Persona... Ou... O personagem é o Malice. A gente não sabe o que é o Malice, mas a gente não sabe o que é o Malice. Eu acho que a gente não sabe como o Malice, mas eu não sei. Eu acho que é o Malice. Dá licença, não quero nada com malícia para cima de mim não. Um monte de malha amarela. Sabe o que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um lugar para você fumar. Na rua, se você fumar aqui fora, você me leva multa. Para você fumar, você tem que vir aqui. Até para onde você botar as bitucas de cigarro. Você tem que fumar aqui, que é onde você merece. Você vai aprender. É eu, hein? Não. Mas esse rio... Ah... Nossa, ele sabe pelo cheiro, credo. Não sei. 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 colourimetria, é isso? Não sei. Não sei. Não sei. PRÓXANDRO é um motivo. Sabe. Ele é um vampiro. Ah, tá, tem um ataque skill. Eu não tinha antes. Y e o B. Ele faleceu. Não. Ah, já melhorou um pouquinho. Não, não, mas ele é uma caneta. Vou chorar. Ih, está alguém falando comigo. Quando liberado em Shibuya a palavra pode... Podem falar sobre você na mídia social e você aparecer com um ranking de trending. Vai continuar a crescer a não ser que você se esconda no local ou mude locais. Se você chegar no número um, a meia vai vir atrás de tu. Você se torna uma prioridade principal da meia. Ah, que legal. Sai. Ai. Ai. Ah, então é isso. Nossa. Não. 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 Vem aqui. Vem aqui. Ah, eu realmente faço isso. Estou fazendo o que eu estou fazendo. É ruim, mas... Eu estou gravando isso. O que é isso? Eu estou gravando isso. Você é um pouco mais forte. Que estranho, o cara veio, eu queria obrigar ele a usar magia, não sei, sei lá, tá. Olha, dá pra melhorar uma skill. Se tá dez, eu tenho trinta. Pronto, continua rodando na vó. O nome dele é Marim? Marim Kirizumi, que bonitinho. Então, mano, eu tenho trinta e nove, não tenho nada. É aqui, então, seus lugares são pra ele perder estrelinha. Então, vamos lá, né? Ele dá pra comer coisa. Ah, um párfego. Ah, mano, não creio. Aquele lugar que eu tinha falado que eu não conseguia entrar, eu acho que ele entra, ela não. Pô, mas tá muito parecido com a hashtag FEM, muito parecido. Vai pra lá. O que foi? O que foi? O que foi? Domino's Forest? Aham Ah, tá vendo? Ele sabe ela não O que é isso, gente? Ah, eu vou parar numa floresta. Ah, tá bom Então tá, né? Tá ótimo Hum Estranho Vai ter inimigo aqui, né? Monstro? Meu Deus do céu, aperfei por porcaria do botão Vou... Aqui Muito bom Até que foi três Mano, apertei o botão duas vezes e ele não foi Ah, tá meio estranho isso aqui, mas tudo bem Mapa? Não tem, é pra cá? Tem inimigo aqui Muito bom Ah, mano, eu apertei Inferno Não tem inimigo aqui Não tem inimigo aqui Ele tá aparecendo direito, a porcaria Ele corre estranho Ele corre estranho Ele corre estranho Droga, eu não vou conseguir desistir Ele corre estranho Ué. para baramba 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 mais inimigos e que eu e o que bom Não aparece o negócio Agora sim, agora apareceu Quero 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 Parece que eu estou com 60 Cheguei no máximo Máximo também Que loucura Vamos lembrar isso aqui para ver o que tem ali Fala tu Ele é cheio de inteligência Eu só estou achando essa floresta meio estranha E ainda estou achando Assim, o sistema de batalha Ele ainda está meio Sabe, tipo Ele não está O que é isso? Está bom Ele fala que na floresta Essa floresta do nada Será que essa floresta Eles estão querendo fazer uma alusão Tipo, salem Essas coisas Eles estão falando muito de vento Hum Olha, meu pai Olha, chefe Ai, que bicho feio Ai, que bicho estranho Tchau 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 Ué, ele errou? Era isso que eu queria Para Não, não, não Quando a gente ficar roxo ou vermelho Oh, meu pai do céu Agora sim Acho que eu Ok, não teve slowdown, mas tudo bem, né? Ok, eu estou começando a entender mais ou menos o que está acontecendo, o problema Eu não posso Eu não posso dar dodge Eu tenho que levar o dano E depois dar o dodge Se ele não der a lentidão Eu não tenho que dar dodge Isso é muito estranho para mim Agora sim Não, 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 não Pronto, agora que eu peguei o jeito, agora vai Tá, já entendi Eu não posso dar dodge O costume é que você vale uma porrada e você dá dodge, né? Não Nesse jogo Você tem que estar suprimido Levar a porrada para você dar o dodge depois Não, 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 não Não, 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 não Eu vou dar oなção Eu vou abrir as portas da esperança Tem que ser dois ao mesmo tempo. Tem que ser dois, por isso que Renatis tem dois. Volta pra Shibuya. E volta o cão arrependido. Olha lá. Tadinha. 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 Vamos voltar para Shibuya Que legal Ah tá bom, ele simplesmente caga Ah que divertido, você trouxe os bichos para cá, seu burro do caralho O que é isso? O que é isso? Ele está falando alguma coisa, mas eu não estou vendo Oh meu Deus, eu estou apertando Achei estranho, achei bem estranho O que é isso? O que é isso? É uma razão, não é? É uma razão, é uma razão de uma razão É uma razão de uma razão de uma razão Eu não sei não, eu estou me derrindo Eu vou me derrindo, então eu estou me derrindo Ok, é uma razão e me derrindo A razão do que é isso? É uma razão Eu não tenho nada Eu não tenho nada Não tenho nada A razão da razão Hum... Tudo bem, né? Você já veio do FOG, né? O que você tem lá? Será que é alguém do Gildo? Eu sou o Marinho de Trismi. Eu sou um jogador de espelho. Eu não vou falar um pouco agora. Desculpe. Ei, acabou. Ah, dá. Meu save dá pra botar. No final, então, ó. Não vou precisar refazer isso tudo. Mas é isso, olha, assim... Eu não tava esperando algo extremamente... Oh, meu Deus! Interessante, né? Essa questão da magia, Shibuya e tudo mais. A premissa me lembra bastante outras coisas. Mas eu ainda tô achando estranho a jogabilidade dele. Ele... A forma de você dar dó de ou não dar dó de trocar os personagens... Não me pareceu que eles vão ficar todos ao mesmo tempo lutando. Parece que você vai ter que ficar trocando eles, né? Mas... Ok. Estarei jogando a versão completa com toda certeza, mas... Será que é aqui? Não sei. Talvez eu grave. Talvez não grave. Não sei. Vamos ver como é que vai ser. Mas... Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!